O Gato Malaico acidentalmente abriu um portal para uma dimensão paralela à nossa. Aparentemente tudo parecia igual, mas algumas coisas começaram a parecer estranhas. Para descobrir onde Raios estava, foi fazer pesquisas na internet. O que ele acabara de descobrir. Aqui tudo é igual, mas os cromos estão trocados. Como é que é meus putos? Gato Malaico na casa, 2725 somos nós. Acabei agora de chegar da dimensão paralela. Aquilo lá basicamente é igual. Mas a malta está toda trocada. Vejam lá que encontrei o Jorge Mendes num semáforo a pedir moedas. Imaginem o que é que não se encontra por lá na internet. Meus putos. Bem, vamos ao primeiro meme famoso da dimensão paralela. Sem mais demoras. Ora bem, bem. Não, as minhas amigas não são puntas. As minhas amigas e eu somos uma das grandes e cimas barbias. E por ti, o que nós não cobramos? Já nem preciso dar um click for a rainha. Se eu fizer de neto, deixo-lhes escadinhas. Eu vou pedir dinheiro à minha amigas com o pnome pocket, né, cá em casa. E o caralho. E também eu adoro piua. Adoro piua. Eu gosto de neto piua. Não sou fome, não gosto de lamber velhos, Não gosto de andar ali, acho que era por um chame em chelhão. Ah, peço desculpa. Ah, desculpada. Eu gosto de dizer que eu sou puta. Eu canto com muitos reais. Eu fode com muitos reais. Não, Ivan, mas é que o caralho. Tu e a puta da tua teoria. Eu creio que tu te fodas. Meu Deus. Meu Deus.